A artística está fortalecendo, normalmente continua, porque está melhorando, ainda dói, mas não está como estava antes. Aí depois você dá uma olhadinha. Ah, não sei como que eu vou fazer esse emboscador. Qualquer uma olhadinha que vem, que foi balé-balé, eu só não sei quanto que é, se é caralho, se é caralho. Não sei o que eu pensei, pelo menos agora, eu vou colocar escala-trapo. Sim. Porque o escala-trapo, ele vai impedir de... É. É uma forma... Porque antigamente o pessoal fazia o quê? Enrolar. É. Eu sei. E agora tem toda a tecnologia no mundo, e os professores deixam usar, que antigamente...